Nesse vídeo eu quero te mostrar como desenvolver a sua criatividade. Olá, eu sou o Rony Araújo, sou o fundador do site Maestria Pessoal. Aqui a gente vai falar rapidamente sobre como você pode começar a desenvolver a sua criatividade. Eu quero te dar três dicas simples para você ficar presente agora, para você melhorar a sua vida em todos os aspectos. A criatividade é sempre muito importante. Então vamos lá. Primeiramente eu quero que você entenda que hoje em dia, mais de 99% dos problemas já possuem soluções prontas. Soluções que só precisam tirar aqui e replicar aqui. E se for para replicar apenas a solução que já está pronta, as máquinas são melhores que nós. No quesito produtividade, no quesito qualidade, estudos já mostraram isso. Nós perdemos para as máquinas quando o assunto é duplicar, quando o assunto é lógico, quando o assunto é copiar, por exemplo. Então o que acontece aqui? No mais de 99% já tem solução. E esse é um dos fatores das máquinas, por exemplo, da tecnologia de uma forma geral está cada vez mais acabando com a mão de obra humana. Quantas empresas antes tinham N funcionários e de repente hoje tem 20% do que teve um dia? Porque automatizou tudo. Quantas indústrias, fábricas, é mais barato para eles e é mais produtivo, por exemplo, ter máquinas. E a tendência é isso crescer. Mas aqui tem um porém muito legal. Porque menos de 1% mais ou menos dos problemas não possuem soluções prontas. E é aí que nós entramos. Porque só nós, seres humanos, temos o dom de desenvolver a criatividade. E é o que eu quero te mostrar um pouco, te inspirar a desenvolver a sua criatividade. Então vamos lá. A primeira coisa para você ficar presente, para a gente desenvolver a criatividade, é você fazer o input, correto? O que seria o input? O input teria um significado de absorver, de entrada. De você colocar. Então você tem que absorver conteúdo de qualidade, você tem que absorver conteúdo. E o que você quer desenvolver? Vamos supor então que você seja um desenvolvedor de conteúdo. Você desenvolve conteúdo também no YouTube, no blog, você precisa de criatividade para desenvolver esse conteúdo. Tem sites para o seu marketing. Então o que acontece? Você tem que então consumir aquele tipo de conteúdo. Sabe? Lendo livros, fazendo cursos, vendo palestras. Você consumir vários conteúdos de várias formas e você pode misturar com outras coisas também. É legal que esse conteúdo seja de qualidade. Você vai consumir esse conteúdo, o seu subconsciente vai absorver parte daquele conteúdo e vai trabalhar como se você estivesse colocando blocos. Blocos de construção mesmo. Aí você jogasse cimento. E o seu subconsciente ele pega esses blocos e armazena e deixa bem retinho esses blocos de conhecimento. Essa analogia. Porque você vai jogar esses inputs e os insights, as ideias, elas vão começar naturalmente a brotar na sua cognição. Você já deve ter reparado que você estava no dia de sol relaxando. E aí de repente vê aquela ideia. Aquele dia sensacional daquele problema que você ficou tanto tempo resolvendo. Isso acontece muito. Você já deve ter ouvido falar. Por exemplo, um programador está aqui fazendo, desenvolvendo o código, desenvolvendo o código e não consegue encontrar um algoritmo, por exemplo, para resolver aquele problema. Não consegue. Ele tentou, tentou, focou, investiu em energia mental, mas não conseguiu. Então o que acontece? Ele vai lá, vai tomar o cafezinho dele dez minutos depois e brotou um insight na sua cognição de como resolver aquele problema quando ele estava divagando. Isso acontece muito. Eu quero te dar um outro exemplo aqui. O exemplo muito famoso é o Einstein, sobre a sua teoria da relatividade. O Einstein ficou muito tempo, se não me engano, ele ficou em torno de dez anos estudando, 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 estudando. Sobre, para poder desenvolver ali uma teoria, certo. Só que ele não conseguia, não dava certo, sabe? Ficou, ficou, ficou muito tempo, muito tempo, muito tempo. As pessoas falavam para ele desistir, desistir, desistir. Ele continuou trabalhando, focado, focado, focado. Passava dias que ele passava quase o dia inteiro, saiu estudando e trabalhando nisso. Até que chegou um dia que ele ficou frustrado, depois de, vamos dizer assim, uns dez anos. Ele ficou totalmente frustrado. Então ele decidiu, olha, vou desistir desse projeto, até onde chegou aqui, chegou a lompa, vamos partir aí para outra. E é isso. E ele foi dormir. Ele largou o projeto e foi dormir. Quando ele acordou, ele teve um insight sobre a teoria da relatividade. Esse insight que ele teve, de dez anos de estudo, quando ele estava descansando, não brotou do nada. E na teoria da relatividade, sabe? Ele nasceu assim, a teoria da relatividade. Isso é incrível. E quantas pessoas, quantos gênios, quantas invenções da humanidade surgiram dessa forma. Porque surgiram ideias em formas de insight. Eu vi os mestres foram lá e aplicaram esse conteúdo. E assim a gente evoluiu muito. Então, só recapitulando. A primeira dica é para você fazer o input correto. O que você quer desenvolver, as suas ideias novas, você tem que absorver conteúdos e conteúdos de qualidade. Foca nisso. Isso é muito importante. Foca nisso. A segunda coisa é para você estar consciente. Por que vai acontecer? As ideias novas, elas vão surgir naturalmente na sua cabeça. Mas muitas pessoas, elas não ficam presentes. Para quando essas ideias surgirem. Elas, ou elas prejulgam aquela ideia, acham que aquela ideia não é legal. Ou elas nem sabem que brotaram aquela ideia. Isso é muito comum para as pessoas que não têm autoconsciência. Autoconsciência, só colocando parênteses aqui, é a capacidade que você saber no momento que você está sentindo, pensando e fazendo. Em outras palavras, é o foco em você mesmo. Isso é a sua autoconsciência. Então, as pessoas que têm baixa autoconsciência, elas têm a tendência de não saber o que está acontecendo com elas. Isso, no caso da criatividade, pode perder os seus insights. Isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo. E a terceira dica é... Não deixe para anotar depois. Anote agora, tá? Ande com o seu celular, com o Evernote, por exemplo, ou um bloco de notas, ou um caderno, ou um pedaço de papel com uma caneta. É muito importante isso. Anote as suas ideias, tá? Surgiu na sua cabeça. Isso pode surgir em eventos específicos, tá? Provavelmente não fora do trabalho. Anote essas ideias no seu caderno e depois você joga numa lista de descarrega, sabe? Não precisa também ficar olhando toda hora, mas é importante que você anote sem julgar a sua ideia, tá? Uma ideia que muitas vezes pode parecer boba, lá na frente você vai ver que pode mudar a sua vida. Então, você tem que estar muito presente para isso. Não se auto-sabote. Não deixe para fazer no fim do dia. Eu deixava para fazer muito isso. Ah, não. Eu estava na academia, por exemplo. Correndo na esteira. Aí, surgiu um insight. Falava, cara, eu vou colocar à noite. Quando eu chegava à noite, eu sabia que tinha tido insight, mas eu nem sabia o que era. E eu... Aquela ideia evaporou da minha cabeça, né? Surgiu e evaporou. E é o que costuma acontecer. Você tem que ir para o presente porque é um tipo de ideia, por exemplo, que pode mudar a sua vida. Eu quero que você aplique essas três dicas e faça o teste, tá? Após anotar, após um tempo você anotando os seus insights, observa aqueles insights. Depois de um tempo, tá? Quando você estiver com um estado de consciência específico. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com as ideias que você teve. Tá? Eu sou o Rony Araúdo. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com quem você sabe que vai ser beneficiado. Se você não está inscrito, se inscreve aqui no canal. E baixe o meu e-book, o Guia da Maestria Pessoal. Eu vou deixar ele aqui para você baixar gratuitamente. Busque sempre a sua maestria pessoal. E eu te vejo no próximo vídeo.